Quem seria Tolkien na Terra-média? Provavelmente não é quem você está pensando. A resposta pode te surpreender. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o personagem ou os personagens com os quais Tolkien se identificava, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem estiver chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A pergunta que vem acendendo a imaginação de leitores ao longo das décadas é Quem seria Tolkien na Terra-média? Será que Tolkien teria representado a si mesmo dentro do Legendário? Vamos tentar resolver essa questão hoje. Muitas pessoas começam a dar palpites e já dizem logo que ele era Eru Ilúvatar. Ou então que Tolkien era Tom Bombadil, ou mesmo Gandalf. Espera aí. No caso de Eru Ilúvatar, será que Tolkien se colocaria, por exemplo, como deus? Com certeza não. Por que ele seria Tom Bombadil? Porque a origem de Tom é um mistério? Mas Tolkien não se colocava exatamente como uma pessoa misteriosa. Pelo contrário, ele sempre se mostrou como uma pessoa simples, comum e desinteressante. E Gandalf? Tirando o fato de que ambos gostavam de fumar cachimbo, não vejo como um mago cinzento poderia representar o autor. Aliás, as origens de Gandalf remontam a Odin da mitologia nórdica e a pintura alemã Der Bergeist, de Josef Madeleiner. Então como é que nós vamos saber que personagem era Tolkien ou qual era mais parecido com ele? O melhor recurso é buscar suas próprias palavras. Então vamos ver o que temos nas cartas, escritos e até em entrevistas do Tolkien e de outras pessoas. Sou de fato um hobbit, em tudo exceto no tamanho. Gosto de jardins, de árvores e de terras aráveis não mecanizadas. Fumo um cachimbo e gosto de uma boa comida simples, não refrigerada. Mas detesto a culinária francesa. Gosto de, e ainda ouso vestir nestes dias sem brilho, coletes ornamentais. Gosto muito de cogumelos tirados de um campo. Possuo um senso de humor muito simples, que até mesmo meus críticos apreciativos acham cansativo. Durmo tarde e acordo tarde quando possível. Não viajo muito. Temos aí uma confissão. Tolkien se comparava a um hobbit. Exceto pelo tamanho, claro, ele tinha várias coisas em comum com os pequenos. Desde gostar do campo, apreciar uma boa comida e não viajar muito. Sem falar no costume de fumar e no vestuário. A própria descrição dos hobbits que Tolkien dá no prólogo de O Senhor dos Anéis bate bem com essa que foi lida na carta agora há pouco. Os hobbits são um povo discreto, mas muito antigo. Mais numeroso antigamente do que hoje em dia. Pois amam a paz e a tranquilidade e boa terra lavrada. Uma terra rural bem ordenada, bem cultivada, era o seu pouso favorito. Desde sempre, não compreendem e não gostam de máquinas mais complicadas que um fole de forja, um moinho d'água ou um tear manual, apesar de que eram habilidosos com ferramentas. Comparem agora o que ele falou na carta para Deborah Webster e o que ele disse no prólogo de O Senhor dos Anéis, com uma entrevista que ele concedeu ao jornal The Guardian, em 1966, falando sobre Sarah Hall Mill. A CIDADE NO BRASIL Fui trazido de volta para minha charneca nativa com uma memória de algo diferente. Quente, seca e estéreo. O que intensificou meu amor pelo meu próprio campo. Eu poderia desenhar um mapa de cada centímetro dele. Amei-o com uma intensidade de amor que era uma espécie de nostalgia invertida. Era uma espécie de dupla vinda para o lar. O efeito em mim de todos esses prados. Fui criado numa considerável pobreza, mas eu estava feliz correndo naquele interior. Tirei a ideia dos Hobbits do povo da aldeia e das crianças. Eles, sim, me desprezavam porque minha mãe gostava de me manter bonito. Eu andava com cabelos longos e um traje Little Lord Fauntleroy. Os Hobbits são apenas o que eu gostaria de ter sido, mas nunca fui. Um povo inteiramente desmilitarizado que só seria capaz de atingi-lo a curta distância com um arranhão. Por trás de todo este material Hobbit reside uma sensação de insegurança. Eu sempre soube que ela iria embora, e realmente foi. A conexão biográfica de Tolkien com os Hobbits está, então, confirmada. Mas será que é só isso? O pior que não. Tolkien elegeu um personagem que parecia com ele no jeito de pensar. Porém, foi um que surgiu conforme a narrativa ia sendo criada em sua mente. Foi um daqueles personagens que Tolkien não havia planejado no começo. Os Hobbits foram bem-vindos. Amei-os eu mesmo, visto que amo o vulgar e o simples tão encarecidamente quanto o nobre. E nada toca mais meu coração, além de todas as paixões e mágoas do mundo, do que o enobrecimento do patinho feio a Frodo. Eu desenvolveria os Hobbits e vi que eu estava destinado a fazê-lo, como diria Gandalf, visto que sem pensar em uma sinopse que escrevi para o Hobbit, falei da época entre os dias antigos e o domínio dos homens. Quando ele escreveu Gandalf, ele puxou uma nota de rodapé para falar. Não sou Gandalf, sendo um subcriador transcendente neste mundinho. No que diz respeito a algum personagem ser como eu, este é Faramir. Exceto que me falta o que todos os meus personagens possuem. Deixe os psicanalistas notarem. Coragem. Olha só que interessante. Na mesma carta, Tolkien nega que ele seja Gandalf e já afirma que um personagem que era como ele era o Faramir. Inclusive, mais um fato biográfico. É que, como eu já falei antes em um dos vídeos biográficos sobre o Tolkien aqui no TT, ele tinha um sonho recorrente, ou seja, ele vivia tendo esse sonho. Ele costumava sonhar com uma grande onda que vinha e avançava sobre a terra e as árvores. Não deixem de ver a playlist sobre a biografia de Tolkien aqui no canal. O link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Sobre esse sonho da grande onda e Faramir, Tolkien também falou em suas cartas. Digo isso sobre o coração, pois tenho o que alguns podem chamar de um complexo de Atlântida. Possivelmente herdado, embora meus pais tenham morrido jovens demais para que eu soubesse tais coisas sobre eles, e jovens demais para transmitir tais coisas em palavras. Herdado de mim, suponho, apenas por um de meus filhos, embora eu não soubesse isso sobre meu filho até recentemente, e ele não sabia disso sobre mim. Refiro-me ao terrível sonho recorrente que começa com a lembrança da grande onda, elevando-se e vindo inevitavelmente sobre as árvores e os campos verdes. Transmitiu a Faramir. Não acho que eu o tenha tido desde que escrevi A Queda de Númenor, como a última das lendas da Primeira e Segunda Eras. A Queda de Númenor Eu desenvolveria os Hobbits, e vi que eu estava destinado a fazê-lo, como diria Gandalf, visto que sem pensar em uma sinopse que escrevi para O Hobbit, falei da época entre os dias antigos e o domínio dos homens. Daí surgiu o Elo Perdido, A Queda de Númenor, resolvendo algum complexo oculto. Pois quando Faramir fala de sua visão particular da grande onda, ele fala por mim. Essa visão e sonho sempre estiveram comigo. Foi herdada, como apenas recentemente descobri, por um de meus filhos. Lá no TT número 143, sobre Faramir, nós até mencionamos essa questão de Faramir ter o sonho da grande onda. Agora parece ter ficado meio confuso. Ao mesmo tempo que Tolkien diz que ele era um Hobbit no jeito de ser, ele também fala que Faramir era como ele próprio. Na verdade, eu não vejo confusão aí. Simplesmente, Tolkien afirma que a forma dele levar a vida, ou pelo menos como ele gostaria, tem muito a ver com aquela dos Hobbits. Mas Faramir reflete o Tolkien oficial do exército britânico, que lutou na Primeira Guerra Mundial. Aquele jovem que foi chamado à batalha mesmo não gostando, mas porque foi extremamente necessário. Por isso aquela famosa frase dita pelo personagem, A guerra precisa existir enquanto defendemos nossas vidas contra um destruidor que devoraria a todos. Mas não amo a espada brilhante por seu gume, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Amo somente aquilo que eles defendem. Como Tolkien definiu numa carta, Faramir era modesto, imparcial e escrupulosamente justo e muito misericordioso. Mas como nem tudo em Tolkien é tão simples quanto parece, nós temos um terceiro fator a considerar. É que Tolkien falou também que ele se identificava com um certo Hobbit. Ah, então é claro que seria o Sam Gammes, certo? Errado! O Sam de Tolkien não foi inspirado nele mesmo, mas sim no soldado raso que participou da Primeira Guerra Mundial. O homem simples que obedecia às ordens dos superiores de forma humilde e querendo apenas fazer o certo. Então, que Hobbit seria Tolkien? Para entender, eu vou ter que contar uma breve historinha para vocês. Lá no TT nº 361, eu falei sobre o biógrafo de Tolkien, o Humphrey Carpenter. Naquele vídeo eu contei sobre a adaptação teatral de O Hobbit que Carpenter organizou junto com o músico Paul Drayton em 1967. O último dia de apresentação contou com a ilustre presença de J.R.R. Tolkien na plateia. Em 31 de dezembro de 2012, a rádio BBC levou ao ar um programa especial contando sobre essa adaptação. Essa história foi narrada inclusive pelo ator Billy Boyd, que interpretou o Pippin nos filmes do Peter Jackson. Esse programa da BBC entrevistou até mesmo pessoas que participaram daquela adaptação em 67, pessoas que hoje são renomados artistas. Eles falaram sobre suas memórias e também da presença do Tolkien no último dia de apresentação. Dentre as muitas recordações apresentadas no programa da BBC, uma delas foi a de Paul Drayton e o encontro dele e Carpenter com Tolkien. Sobre esse encontro, Drayton revelou que Tolkien likened himself to Hugo Brace Girdle. Para quem não entendeu, eu traduzo a frase. Tolkien comparou-se a Hugo Justa Correia. Ora, então agora nós temos um nome específico de O Hobbit ao qual Tolkien se comparava. E quem seria esse Hugo Justa Correia, ou Brace Girdle no original? Lembra do primeiro capítulo de A Sociedade do Anel, quando o Bilbo vai embora mas deixa pacotes embrulhados com etiquetas? Pois Hugo Justa Correia foi um dos Hobbits que recebeu um desses embrulhos do Bilbo. Está registrado lá, para a coleção de Hugo Justa Correia, de um contribuidor, em uma estante vazia de livros. Hugo era grande tomador de livros emprestados. E pior que o normal para devolvê-los. Claro que tinha que ter a ver com livros, não é mesmo? Hugo adorava pedir os livros de Bilbo emprestado e não devolver mais. Por isso nosso amigo bolseiro deixou uma estante vazia para ele, para ele poder guardar os livros que ele não tinha devolvido. E tem agora um último aspecto a ser considerado. Por vezes Tolkien chamava sua esposa de Lúthien. Se ela era Lúthien, ele precisava ser o Beren, não é mesmo? Em matéria de amor romântico e conjugal, Tolkien era Beren, pois Idith era sua Lúthien. Em 1972, numa carta para seu filho Michael, ele confessou. Em 1904, tivemos, Hilary e eu, a repentina experiência miraculosa do amor, carinho e humor do Padre Francis. E apenas 5 anos mais tarde, o equivalente a 20 anos de experiência mais tarde na vida, conheci a Lúthien T'Nouvelle de meu próprio romance pessoal, com seu longo cabelo escuro, seu belo rosto e seus olhos estrelados e sua linda voz. No mesmo ano, Tolkien escreveu para Christopher dizendo da sua vontade de colocar o nome Lúthien na lápide de Idith, que me diz mais do que uma quantidade imensa de palavras, pois ela era, e saber que era, minha Lúthien. Quando Tolkien faleceu, seus filhos fizeram questão de colocar o nome Beren abaixo de seu nome na lápide. Vamos resumir então o vídeo de hoje. Tolkien se via como um hobbit. Apesar disso, ele reconhecia no Faramir alguém parecido com ele na Índole. Faramir era o Tolkien tenente da Batalha do Somme. Porém, o hobbit ao qual Tolkien se comparava era Hugo Justa Correia, que vivia pedindo livros emprestados e não devolvia. E temos que lembrar que Idith era sua Lúthien. Então, em questão de amor romântico, Tolkien era Beren. A mais bela história de amor da Terra-média era um reflexo de sua própria vida. Música Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje teve um formato um pouco diferente, mas serviu para tentarmos descobrir quem seria mais ou menos Tolkien lá na Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e no Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!